Oi, tudo bem? Continuando essa série de vídeos da ortografia, nessa parte 14, eu falarei sobre as maneiras de se escrever a palavra sessão. Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, no final desse vídeo eu também coloquei algumas questões que eu recomendo que você faça todas, pois além de praticar seus conhecimentos adquiridos aqui, você entenderá como esse assunto é pedido nos concursos. Então vamos lá? A palavra sessão é escrita de diversas formas. Elas são palavras homônimos homófonos ou homófonas heterográficas, ou seja, tem o mesmo som, mas grafia e significado diferente. Sessão, começando com C e 2S. Seu significado é ceder, transferir ou renunciar o direito ou bem. Exemplos Aguarda-se a sessão do terreno para a construção do prédio. A escola realizou a sessão da quadra para o evento do livro. Felizmente, o pai deixou claro em seu testamento a sessão de suas terras. Os familiares decidiram fazer a sessão dos bens imóveis a uma instituição beneficente. O próximo passo está relacionado aos procedimentos pertinentes à sessão dos recursos necessários à execução do plano institucional. Sessão, começando com S e 2S. A palavra é utilizada para determinar o intervalo de algo que acontece, como o tempo de algum evento ou de qualquer atividade, como espetáculos de teatro, orquestra, cinema, fotografias, assembleias, reuniões e etc. Resumindo, pode ser uma reunião, um encontro ou um espaço de tempo. Exemplos Se nos apressarmos, conseguiremos chegar a tempo da sessão das 21 horas. Os vereadores foram convocados para uma sessão extraordinária. A sessão na Câmara foi bastante atribulada. Está pronto para mais uma sessão de derrota no xadrez? Há poucos minutos, foi encerrada a sessão em que se definiu o plano institucional de publicação dos resultados de pesquisa relativo ao material didático a ser usado no bienio 2017-2018. Sessão com C cedilha e sessão com C cedilha é a mesma coisa. No Brasil se usa com C cedilha. Já em Portugal se usa C cedilha. A palavra é utilizada para indicar a parte de um todo, uma divisão, um departamento. Além disso, também é usada para repartições públicas ou privadas. Exemplos Roberto não gostou quando trocaram de sessão em sua empresa. Não sei qual é a minha sessão eleitoral. Joana trabalha na sessão de materiais esportivos de uma grande empresa. Em outra sessão de trabalho, localizada no andar térreo da instituição, discutem-se alternativas de parceria com vistas a ações educadoras junto às comunidades carentes do entorno. Tem-se sessão aberta e exclusiva para recebimento de propostas escritas de atualização do material didático em uso. Bom, eu fiz aqui uma tabela resumo para facilitar quando você quiser relembrar esse assunto. Ok? Você pode acessar ela de duas maneiras. Primeiro, na descrição abaixo do vídeo vai ter um link para essa matéria aqui. Onde você pode, além de baixar essa tabela, você pode baixar todo o conteúdo. Ok? E também eu sempre coloco na comunidade do canal. Então, se você já segue o canal, você vai ver lá na comunidade. Ok? Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre o uso correto do A, com H e sem H. Ok? E como eu disse também, eu coloquei aqui no final algumas questões de concurso que eu recomendo que você faça todas. Porque você vai praticar o que você acabou de aprender e também vai entender como esse assunto é pedido nos concursos. Como eu sempre faço, eu vou passando devagarzinho. Vou dando uma parada. Você pode parar o vídeo, se quiser, né? Para poder fazer. E aqui no final. E aqui no final eu coloco as respostas das questões. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.